Leandro Iso já ganhou um grande ganho aqui em Barueri, São Paulo. Como é que você gostaria de voltar ao Brasil, depois de um longo tempo, e ter esse ganho por submetida? Estou muito feliz de lutar aqui no Brasil. O Brasil do UFC é sempre um grande show. O crown é louco. Eles estão muito quilos. Estou muito feliz de mostrar o meu jiu-jitsu brasileiro aqui e terminar a luta. É uma ótima oportunidade de lutar em frente de minha família, meus amigos. Este crown é incrível. Você vive na Ásia. Quando foi a última vez que você veio ao Brasil? Eu vim aqui por uma vez por um ano, mas o meu último lutar no Brasil foi de sete anos atrás. Depois disso, todo o meu lutar foi na Ásia e nos EUA. É ótimo estar aqui no Brasil. Como você viu a diferença entre o M.M.A. aqui no Brasil? Desde os últimos 4 anos, ele cresceu muito. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Você esperava ver o que você viu aqui? Sempre assisto o Brasil do UFC aqui na TV. O M.M.A. no Brasil está crescendo muito. E você pode ver que todos seguem o M.M.A. e o UFC. Todo mundo sabe sobre o M.M.A. e todo mundo entende. Todo mundo veio aqui para nos suportar. Você lutou com um cara perigoso e conseguiu a submissão. Você esperava que ele tenha conseguido terminar? Ou você esperava uma luta mais difícil e talvez uma decisão? Eu sabia que a luta seria difícil. Mas eu acredito no meu Jiu Jitsu brasileiro. Eu treino muito forte na Singapura. Quando o M.M.A. evolui, você tem um bom parceiro de treinamento. Eles são um ótimo treinamento. Eles são um ótimo treinamento. Então, é claro, eu esperava terminar a luta. Explique essa luta. Você não colocou o seu braço na sua chine, mas conseguiu conseguir o ato. Você esperava terminar a luta lá? Ou você esperava que ele pudesse sobreviver? Eu vi que a luta estava quase terminada. Então, eu coloquei o seu braço e coloquei alguns braços para abrir a luta. E então, eu consegui pegar o meu braço na sua chine e terminar a luta. Agora, são dois ganhos consecutivos por submissão na UFC. O que você espera do próximo para você? Eu estaria no Brasil agora por um mês de março. Eu passei o Natal e o Ano Novo aqui no Brasil com minha família em Ubatuba. E no próximo ano, eu vou voltar a Singapura para continuar o meu treinamento lá. E vamos ver o próximo ano em 2015. Nós vemos muitos grandes jogadores que evoluíram. Como foi a luta lá? E como foi que eles puderam construir um grande time lá? Em um período tão curto de tempo? Nós treinamos muito difícil lá. Nós somos profissionais lá. Nós temos um grande treinamento. Nós temos um treinamento de wrestling. Nós temos um monte de brazilianos black belts lá no BJJ. Nós temos um monte de thai guys lá, professores muay thai. Todos os treinamentos estão de nível alto. Nós temos um grande gym e nós treinamos muito difícil lá. Quem são os seus principais treinamentos lá no Evolve? Nós temos um monte de thai guys lá no Brasil. Nós temos como Bruno Pucci, Ataíde, Zorro Babel. Nós temos o Herbert. Nós temos o Almiro. Nós temos o Eddie. Um monte de jogadores locais. Um monte de thai guys ensinam o Muay Thai. Isso nos permite melhorar o treinamento também. Nós temos o nosso campeonato, o Heif Sins, um campeonato americano. Nós temos o Chato Cicciotone para cuidar da nossa carreira. Então, nós treinamos muito difícil lá. Você tem um grande debutante no UFC. Você tem uma oportunidade de lutar na Ásia. Você tem esperado de lutar novamente lá? Para mostrar para os fãs que você construiu quando lutar lá. E dê-los um ganho? Sim. É sempre bom lutar na Ásia, sabe? Eu lutar lá muitas vezes. Então, eu me sinto em casa na Ásia. Então, se eu tiver a oportunidade de lutar lá, vai ser ótimo. Mas, claro, não há nada melhor do que lutar aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado.